Música O Brasil de Arte e Cultura, sigla, COBRAC Categoria, Banda Marcial de Acesso Município, Santo Amaro Fundada em 14 de setembro de 1975 Presidente, Fabiano Pacheco Borges, Regente, Fabiano Pacheco Borges, instrutores de linha de frente entre Carlos Santos e Luciana Araújo Oleógrafo, Leonardo Vinícius Mó, Walter Fernandes Dirigentes, Bruna Carolina e Valda Patrícia Mário Jorge, João Cegê Eleonar Martins, Vitor Pitanga Cleisson Santos e Pedro Cáceres Agradecimentos a Deus A Nossa Senhora da Purificação A Júlio César, Emelone A Prefeitura Municipal de Santo Amaro Prefeito Fabiano Bonfim E as Secretarias, o Curo e Turismo Educação e Desenvolvimento Social Secretaria de Educação E todos os nossos componentes e colaboradores Histórico Primeira Banda Marcial do Estado da Bahia Que contrata 43 anos em 2018 Terceiro lugar no Campeonato Baiano de 2016 Na categoria Banda Marcial Sínio Com o abraço E julgamento A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Tchau, tchau.